Música Na nossa série sobre o caminho da cruz, aliás semana passada eu falei aqui da nossa vontade de fazer o culto da alvorada, vai ficar por ano que vem irmãos, é, porque nós tivemos a ideia muito tarde, sabe? E nós temos prazos, prazos de ofícios e organização, não só com o parque, mas com as entidades públicas que são responsáveis pela organização, mesmo que o evento seja para 500, 400 pessoas, e essa semana quando eu me deparei com isso eu falei, não deveria nem ter falado para a igreja, mas o ano que vem a gente vai se preparar com mais antecedência, para fazermos, pelo menos ao ar livre, né? Como nós queríamos fazer, alguma coisa nós vamos pensar para fazermos aqui. Pois bem, essa série ela tem a intenção de nos preparar para a Páscoa, de nós pararmos e pensarmos um pouco na obra da cruz e no caminho que Cristo percorreu, levando sobre si nossas dores, o propósito desde o Seu nascimento, e obviamente com o início do Seu ministério, e como nós devemos compreender com toda a paixão o que Cristo fez por nós. E esses últimos domingos, esses próximos agora cinco, são os sete ao todo, contando os próximos cinco, hoje o sexto e o domingo passado, o sétimo, as frases de Jesus na cruz. As últimas palavras que nós temos relatadas, retratadas no Evangelho, sobre o que Cristo disse, e porquê elas foram retratadas. Porquê os evangelistas, o Marcos, o Mateus, o Lucas e o João, disseram, isso aqui eu tenho que colocar, eu tenho que deixar isso aqui registrado. Sabe que o Evangelho de Lucas, ele é uma encomenda, mais ou menos. Um amigo de Lucas, chamado Teófilo, deve ter perguntado para ele, o que é esse negócio que aconteceu com esse Jesus aí? O início do Evangelho de Lucas conta isso, e ele manda esse Evangelho como uma história, sobretudo, ó Teófilo, deixa eu te falar o que foi esse negócio aqui. E ele, e o Lucas achou que deveria escrever essas frases, elas são importantes, para a formação do nosso entendimento sobre a obra do Evangelho, para nós, partindo do coração de Cristo e das Suas palavras. Deus entre os homens. O ano que vem, 2021, nós vamos ter uma série sobre o Evangelho de Lucas. Mas só esperar que isso vai ser o ano que vem, esse ano aqui nós vamos para João 15. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. Nós vamos ler esse trecho. Semana passada falamos sobre, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E hoje nós vamos falar sobre, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, Você não é Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor, o repreendeu, dizendo, Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Você está na mesma condição aqui, você não entende, você não teme a Deus? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Senhor nos abençoa, nessa manhã, fala o nosso coração pela tua palavra. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento. Para que o Senhor nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido gente que diz assim, essa frase está errada. Aliás, como semana passada, sempre tem alguém dizendo, essa frase está errada. Ele não pode ter dito que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, porque não é hoje. Tem julgamento, tem um monte de coisa para acontecer, não dá para ser hoje. No mesmo dia. E gente que diz assim, e também tem outra coisa, porque esse cara aí, como assim Jesus já salvou ele? Só porque ele falou alguma coisa? Ele falou uns negócios. Ele não pôde, ele estava com a mão amarrada, ele não pôde levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não deu para ele fazer isso. Ele não foi batizado, ele não desceu dali. Ele não deu testemunho de transformação. Eu acho que Jesus falou assim, em verdade, em verdade te digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. O grego koiné, muita gente acha, é uma língua muito arcaica, né? Tem algumas coisas que ela é muito mais avançada que o nosso português de hoje. Nas suas declinações. Aliás, ela é mais precisa. Bem mais analítica em alguns aspectos do que a língua portuguesa. Aliás, ela não deixa dúvidas. Em outras áreas, talvez a gente possa até ter uma língua não mais falada. Mas eles tinham algumas pontuações. Onde vai essa vírgula? Se você já ouviu alguém falando sobre isso. Primeira coisa importante é que quando Jesus diz a ele, você vai estar comigo no paraíso. É que quando a gente fecha o paletó de madeira aqui, nessa. Nós não vivemos mais eternamente, ou melhor, não vivemos mais como vivemos no tempo. Nós passamos para a eternidade. Eternidade não tem ontem e amanhã, é eterno. Por isso Deus disse para Moisés, como é que é o seu nome Senhor? Ele disse, eu sou. O que quer dizer Deus chamar eu sou? É porque eu não fui e não serei, eu sou. Sempre sou. Amanhã eu sou, hoje eu sou, não tem amanhã e não tem ontem. Eu sou o que sou, eternamente. O que acontece quando a pessoa morre, Zé? Ela fica esperando aonde? Então, não espera. Porque lá não precisa esperar, porque já é o que é. Então ele falou certo mesmo, é hoje mesmo. Até porque hoje é aqui, porque lá não tem nem hoje nem amanhã. Mas e quem ainda não chegou? Então, eu acho que quando a gente chegar lá, já vai estar todo mundo lá. Quem devia estar. Por quê? Porque o João no Apocalipse já viu. Como é que ele já viu o que ainda não aconteceu? Como é que João no Apocalipse viu o que ainda não aconteceu? Porque na eternidade já aconteceu. É louco isso, né? Depois você assiste lá de volta para o futuro, esses filmes assim, você vai entender. Você sai fora do tempo. Tem uma outra coisa interessante também. Do Kurt Allen, que é um dos eruditos que trabalha no texto do grego Coinet. Eu estava lendo um comentário dele, que uma regra gramatical, que as frases, que são discursos diretos, começados em letra minúscula, são precedidos de vírgula, para a nossa interpretação. Então o que ele falou de verdade, em verdade vos digo, ainda hoje é precedido de vírgula. Talvez quem diga isso, é porque não conhece a regra gramatical. Mas tem uma outra coisa também muito interessante, é que quando ele diz, amén lego soi, ou amén soi lego, eu não sei, na minha versão do grego está assim, é uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática é como uma frase que ela é meio que imutável. A gente repete como se fosse uma palavra só. Assim como no Antigo Testamento se dizia, assim diz o Senhor, é uma expressão idiomática muito usada. Assim diz o Senhor. Se alguém disser, assim é, o nosso grande Senhor diz, não, não é essa a expressão, a expressão é assim diz o Senhor. O amén lego soi é uma expressão idiomática, que Jesus usa por 74 vezes no Novo Testamento. E que ela vem então precedida de uma outra frase, de um discurso direto. E é bem interessante você conhecer essas regras, para entender que gente que fala disso, é porque fala sem compreender. Mas dito isso, e passado isso adiante, apenas uma curiosidade na abertura do sermão, é que Jesus estava entre dois malfeitores. Há alguns capítulos atrás, os dois irmãos, Tiago e João, vêm falar com ele, se Senhor, quando o Senhor estiver na Tua glória, nós podemos sentar um à Tua direita, e outro à Tua esquerda. E ele fala assim, vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Claro, claro, põe aí que a gente bebe. Não, você não está entendendo. O momento da minha maior glória, é o momento que tem um cálice amargo para beber. É que vocês estão pensando, que eu vou votar para ser o rei de Roma, para ganhar aqui, e governar aqui nessa terra agora, e fazer as coisas virarem do avesso, a gente sair matando o romano, e falar, nós somos judeus, nós mandamos em tudo aqui. Mas não. O momento da minha maior glória, é quando eu demonstrar ao mundo a minha misericórdia, meu amor, minha graça, e levar sobre mim o pecado de vocês. Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Porque é ali que vai estar um à minha direita, e um à minha esquerda. Foi por isso que Jesus disse isso, para Tiago e João. É que nós sempre temos uma visão muito terrena e carnal, da nossa vida no Evangelho, e não conseguimos compreender a obra da cruz. Mas ali ao lado dele, estavam dois malfeitores. Há quem diga que talvez eles fossem parceiros de Barrabás, porque na verdade o julgamento, os três seriam crucificados juntos. É possível, que a gangue estivesse ali, e justo o Barrabás tirou, e Jesus estava lá, no lugar do pior deles. Mas ali estavam dois malfeitores. E nós quando olhamos para isso, falamos, nossa que coisa bonita, mas que coisa linda, olha até na hora da cruz, aquele cara que olha, olha como Jesus é bom, porque ele perdoou, até aquele safado sem vergonha. Como se nós fôssemos melhores. Não digo no nosso comportamento social, eu digo na nossa essência de pecadores. Nós também somos pecadores. Não é até ele foi perdoado, sendo tão ruim quanto é. Nós somos os salteadores ao lado de Jesus. Porque eu e você, somos condenados pelos nossos atos. Ao lado de Cristo, estavam dois seres humanos. Como qualquer um de nós. nós temos sempre a tendência de achar que somos melhores do que os outros. Aliás, quando você conhece alguém, pare de observar a maldade que nós temos. Você conhece, esse aqui é o fulano que estava no seu trabalho, e você já olha para a pessoa, sem ele perceber em um segundo, de cima, abaixo, se ele usa óculos, se ele não usa, se ele parece mais inteligente, se o vocabulário dele é melhor, se ele tem mais experiência, se eu sou melhor que ele ou pior do que ele, se eu sei mais, se eu sei menos. Nosso senso de competição no mercado, seja no trabalho, seja até nas amizades, até na igreja. Porque fazemos isso, religiosamente, queremos saber quem é mais santo, quem tem mais poder, quem tem mais unção. E aí nos colocamos acima ou abaixo para achar, ele é um bandido crucificado ali do lado, eu mereço mais perdão porque eu sou melhor do que ele. Mas a própria palavra de Deus estraga, a Bíblia acaba com a nossa religião. A Bíblia estraga. quando diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que pudesse usar de misericórdia com todos. Ou seja, ao pé da cruz, o terreno é plano, é todo mundo igual. se eu não reconhecer isso e me achar melhor do que os outros, eu estou cometendo um outro pecado. Porque quem diz que não tem pecado, já está pecando, porque é mentiroso. Mas ali estavam dois salteadores. O primeiro, não sei de que lado que é, vou aqui teatralizar desse lado de cá, blasfemava contra Cristo. e a palavra blasfêmia aqui, ela significa insulto. Ele estava querendo mesmo insultar, ele estava querendo mesmo agredir. Cheio de pecados, cheio de crimes. Ô, você não é Cristo? Não, você não fala? É bom falar, né? Vamos morrer aqui, você vai morrer junto. Por que você não desce daí já que você é Cristo? Desceu? Não desceu? Aí ó, é Cristo, coisa nenhuma. Quanta gente não pensa assim hoje? Quanta gente não tem esse tipo de atitude? Pelo fato de simplesmente não crer. Ou pelo fato de que quer insultar a Deus. E o interessante é essa de salva você e salva mim também, é porque é para isso que serve o Filho de Deus. Filho de Deus serve, ou Deus serve para fazer o que eu quero. Para que serve Deus na vida de uma pessoa? Porque uma pessoa vai na igreja para ter alguém que faça a sua vontade. Eu vou na igreja porque eu quero ter o gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele sai e eu falo, até que enfim você apareça, eu estou esfregando aqui em Dini. E a gente quer que Deus fale sim, amo. Estou com os doze pedidos do ano inteiro aqui, vamos aqui, vamos, 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 já coloquei o dinheiro e a oferta, fiz a campanha, vai dar ou não vai dar? Meu presente, meu milagre. Você vai entregar ou não vai entregar a minha bênção? Porque Deus é algo externo a mim que cumpre o que eu internamente quero pela minha carne. E quando não acontece de Deus ser do jeito que eu quero, eu insulto porque não é Deus. Ele só vai ser Deus se Ele fizer o que eu quero e o que eu acho. Ele deveria descer daí e salvar a gente, entendeu? Eu não estou dizendo isso porque eu quero deixar de ser um salteador, eu não estou dizendo isso porque eu quero deixar de ser um bandido, eu quero só sair daqui. E eu preciso de Deus para me levar para onde eu quero, não se metam com a minha vida e não vem com religião para mim. Esse é o ser humano que quer se tornar Deus e fazer Deus o seu servo. Desde o Éden, quando comeu do fruto e disse, eu decido o que é o bem e o que é o mal. Eu só quero que Deus faça o que eu quero. mas essa é a lógica de muita gente nos dias de hoje na fé. Mas algumas coisas interessantes que o Lucas escreveu para o Teófilo aqui com detalhes interessantes. Quando você no grego fala a palavra outro, você tem duas palavras para designar outro no grego. Você tem o halo e o heteros. O halo é quando você está dizendo uma coisa e outra coisa e elas têm a mesma natureza. Isso aqui é uma caneca do nosso aniversário, mas lá tem uma outra caneca se você quiser. Tem um outro desenho. Eu uso a palavra halo porque eu estou dizendo para você que é uma outra caneca, mas é caneca também, tem aquela alcinha para você tomar café. É da mesma natureza, tem o mesmo objetivo a sua manufatura. É da mesma essência. Mas o hétero é quando é oposto. É quando é diferente de outra natureza. É mais ou menos, eu vou aqui usar um exemplo bem distante, mas é quando eu falo isso aqui é uma caneca e isso aqui é um um tablet, um telefone, um celular. É uma outra coisa, de outra natureza. O interessante é que o Lucas, quando ele diz que no versículo ele falou tudo isso e blasfemou contra Jesus e o texto diz que porém respondeu-lhe porém o outro. Vou te perguntar só por curiosidade. que outro você acha que ele usou aqui? Ele usou héteros no original. O Teófilo, eu queria te falar agora do outro salteador, mas eu queria te falar que ele é diferente do primeiro. Ele tem uma outra essência, um outro coração e uma outra natureza. Ele também é bandido, quem é lá de fora acha que os dois estão ali, mas eu vou te falar que tem um outro. É um outro cara com outro pensamento. E aqui começa a nossa aventura interpretativa sobre esse outro cara. Essa semana nós os pastores conversamos bastante sobre esse outro. Porque parece que ele sabia mais do que todo mundo na terra sabia acima dos discípulos e de todo mundo. Porque ele fala uns negócios aqui que não dá para entender como é que ele soube falar o que ele falou. Eu não sei se mesmo sendo bandido ele andava pelas ruas e via um discurso de Jesus aqui, passeou pela Galileia, viu ele fazendo milagre, ou na última semana ele viu Jesus, mesmo correndo na rua fazer um assalto aqui, outro ali, estou ouvindo ele curando ali. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. A história desse cara a gente não tem. Só sei que de alguma forma a consciência dele e as coisas que ele falou sobre Jesus, nem a gente fala. Ele disse assim para o outro, que era um outro mesmo. Você não teme a Deus, mesmo estando na mesma sentença, para aqui. Para, 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 para. Eu acho que ele está dizendo, ou você que está aí, você não teme Deus que está lá no céu, que essa é o que muita gente interpreta, mas eu fiquei com uma pulga, não, fiquei com um pulgueiro atrás de cada orelha. Primeiro que ele falou, você não tem temor, você não teme a Deus. A gente tem que temer. Você não teme a Deus, estando na mesma sentença. Ele está falando de Jesus. De quem está na mesma sentença. Irmãos, os discípulos ainda não tinham sacado que ali era o próprio Deus em carne. Um monte de gente andou com Jesus nos anos do seu ministério, para chegar e falar, você é Deus. Irmão, evangélicos dos dias de hoje e não acham que Jesus é Deus? Eu já tive isso. Em encontros, em palestras e pela internet. Você fala uma frase de Jesus e a pessoa diz, eu sei, mas meu pastor falou não sei o quê. Jesus é Deus falando. Você sacou que é Deus? Deus em carne, revelado para nós. O que para nós era só uma ideia, um conceito, uma lei, uma palavra, um verbo, se fez carne. No primeiro epístolo de João, ele fala, nós vimos, nós tocamos. Emmanuel é Deus com a gente. Não importa o que falou, o pastoro, você sabe quem for. Ele é Deus. Nós temos essa dificuldade hoje, o ladrão não teve. não é louco isso. Você tem que ter temor de Deus. Nem estando na mesma situação. Ele não levantou a mão, não foi à frente, não foi batizado. Mas ele reconheceu em Jesus, coisa que gente até hoje não reconhece. Ele é Deus. E ele continua. Nós na verdade, olha que incrível, nós na verdade, com justiça, o senso, de uma justiça, divina. Nós merecemos estar aqui, pelos nossos atos. Mas esse aqui, não cometeu mal algum. Ele não tem pecado. Não tem mal nele. Ele é Deus. A gente tem que ter temor. Nós somos pecadores. Ele não. Alguém está dizendo, salva a gente aí. Me tira daqui, eu quero viver minha vida, achar meus comparsas. Faz da religião, uma relação, de ódio, quando ele não faz o que eu quero. Mas o outro, se enxerga, e se reconhece, como um pecador. Você não está entendendo. Dá licença a Jesus. Você não está entendendo. Não pode nem apontar. Você não está entendendo. Nós somos pecadores. Ele não é. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías, ele foi para o matadouro, como uma ovelha muda. levou sobre si nossos pecados, nossas dores. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Mas não havia nada nele, como existe em nós. Da marca do pecado, da imperfeição do ser humano. Eu comecei ontem o acampamento, perguntando para a galera, se você pudesse mudar o mundo, o que você mudaria? Foi muito legal. Os nossos jovens dizendo, a dor, a pobreza, a maldade, a violência, o crime, a incompreensão, o preconceito. E foram falando muitos. Aí eu falei assim, tudo isso que nós estamos falando aqui, brota da terra ou vem do homem? O homem é mau. A melhor maneira de explicar a nossa antropologia, nós somos pecadores e maus. Ainda que façamos alguma coisa boa, e reste em nós, sinais da criação boa de Deus. Mas somos gente degenerada. Mas ele segue, dizendo assim, acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier, no teu reino. Gente, vamos, para, 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 para de novo. Pensa comigo. Não é um dos apóstolos, que andou com Jesus, três anos e meio. E fora esses discursos e histórias, que nós temos em alguns capítulos do Evangelho, eles viveram três anos, todo dia, eles viviam juntos. quanta palavra, quanto ensinamento, e esses milagres, João diz, que foram registrados, só para a gente ter evidências, de que Ele é o Filho de Deus. Mas que teve tanta coisa, que Ele fez, diz João, que não haveriam livros do mundo, capazes, de descrevê-los. E esses discípulos, viram tudo isso. mas foi um bandido, que disse, Jesus, lembra de mim, quando você vier, no teu reino. Primeiro reino, eu quero começar pelo fim. Além dele ter que ser temido, dele ser Deus, eu e você, somos pecadores, e merecemos a morte, tem mais uma, Ele tem um reino. Não sei se Ele tinha consciência, sobre reino eterno, se Ele estava dizendo isso, por emoção, podem dizer o que for, mas Ele está vendo alguém, eu estou aqui amarrado, e Ele está pregado, não é morrer, e acho que Ele vai antes ainda, porque está sangrando. Como é que eu creio, que Ele tem um reino, depois de morrer? Irmãos, nós cristãos hoje, não acreditamos, que há um outro reino. Nós hoje. Quando falam para a gente, sobre Cristo, a gente quer saber, se Deus pode resolver, o nosso reino hoje, aqui na terra. Pensamos em honra, pensamos em prosperidade, pensamos na cura, pensamos em Ele abrindo portas, mas a nossa vida, é só aqui ó, chão, agora. A lógica da nossa cabeça, funciona pelos padrões, desse mundo. Somos filhos, da nossa época, o Espírito, da nossa época, nos governa, nos molda. Interpretamos a Bíblia, com a lógica, desse século, nem vou entrar, por essa avenida, porque é só para causar, colocar mais minhoca, na cabeça das pessoas. Ele tem um reino, Ele tem um reino, e eu preciso viver no reino dEle, porque Ele é rei, meu Jesus amado. Pessoas ainda hoje, lutam com Deus, para que Deus faça a sua vontade, dizem que estão em guerra, pelejando com Deus. Ele é rei, que você está louco? Você fala que está com o reino, você vai perder. Você não ora o Pai Nosso, venha ao teu reino, e faça-se a tua vontade, porque você está brigando, para Ele fazer a sua, morre com a sua. Nós fazemos isso hoje, aquele bandido diz, eu queria estar no seu reino, onde o Senhor reina. Eu lendo esse texto, eu falei, meu, esse bandido é muito melhor do que eu. Nós é que no nosso, no alto do nosso orgulho, religioso, hipócrita, evangélico, nos sentimos melhores do que os outros. Nós somos piores do que esse cara. E além de entender que havia uma outra lógica de vida, um outro reino, uma outra lógica de existência, não do que ajunto, mas do que eu reparto, não do que eu acumulo, mas do que eu dou, de dar a outra capa, de oferecer a outra face, de caminhar mais uma milha, de amar, de carregar a carga um do outro, de perdoar, de ter misericórdia, de abraçar, quando todo mundo afasta, de sentar com publicanos, e pecadores, e ser amigo de pecadores, de dizer, sim Senhor, é para lá que eu vou, quando está todo mundo indo ao contrário, por ouvir a voz de Deus. Ele entendeu que tinha uma outra lógica, que poderia governar a sua cabeça, é outro reino, pelo menos é o que parece. Mas isso não é o mais incrível, o mais incrível, é o que vem antes, quando ele diz assim, lembra-te de mim, erromai, quando vieres no teu reino, o verbo é esse, vier de um lugar para cá, de um outro lugar para cá, porque não é possível, eu estou aqui morrendo, ele também está morrendo, nós três estamos morrendo, mas eu acredito que tem um outro reino, e que mesmo depois que ele morrer, esse reino ainda vai ter, ele vai voltar. Irmão, não me pergunte, esse cara tinha consciência da ressurreição, tudo que iria acontecer, eu não sei te dizer irmão, mas ele falou isso, nós não temos, nós administramos muito mal a morte, digo nós e eu me incluo, nossa cosmovisão, sabe, o jeito que a gente enxerga o mundo, principalmente como evangélicos brasileiros, é muito ruim, talvez pela nossa matriz, cultural, religiosa, eu acho bonito, quando os americanos, que tem uma matriz cultural, protestante, se bem que está, super secularizada, a sociedade americana, mas, quando uma pessoa morre, eles fazem uma celebração da vida, tem uma foto da pessoa, eles fazem discurso, contam as histórias, há tristeza, claro, há uma separação, mas vamos celebrar a vida, nós não, a gente vem aqui, eu não sei como é que eu vou morrer, irmãos, se vai ser subitamente, ou se eu vou, ainda encher muito, e demorar para ir embora, eu não sei se você, como é que vai ser, quando acontecer, você que é mais novo do que eu, e talvez fique mais um pouco, mas quando a gente está perdendo alguém, a gente fala, ele não pode ir, porque quando ele morrer, vai acabar, nós somos cristãos, por que a gente diz, vai acabar? Por que que nós dizemos, para esse mundo, tanto sobre a cura, e o milagre, como se fosse uma coisa, de maior felicidade, do que se partirmos, como Paulo escreve, acho que foi aos Gálatas, eu preferia partir, que é muito melhor, do que está aqui, mas se Deus quiser, que eu continuo, é para a obra, e para o serviço, da vida de vocês, eu continuo, diga ao povo, que fico, foi aqui, no Parque de Piranga, que o Paulo falou isso, perto do museu, tem outro reino, e acho que ele vai voltar, ele vai voltar, e esse mesmo advérbio de tempo, tem também no grego, quando, está lá, quando, rotam, quando o Senhor voltar, o Senhor lembra de mim, é óbvio, que a resposta de Jesus fala, não tem quando, é hoje, é por isso que ele disse, hoje, você vai estar comigo, no paraíso, por que não tem quando, eu já estou aqui, irmão, vamos pirar na cabeça agora, esse cara que está aqui, pagando, pelo crime, o assassinato, o roubo, a mentira, tudo o que ele fez, ele está aqui morrendo, por causa disso, certo, mas errado, porque do lado dele, está Cristo, pegando todo esse pecado, sobre ele, porque ele está morrendo, pelo seu pecado, é que esse aqui, não reconhece, então ele tem morte eterna, pelo pecado dele, mas você entende, que você é pecador, esse teu pecado aqui, já está sobre mim agora, hoje, nesse exato momento, eu estou com você, é a vida vai acabar, porque os homens estão te dando morte, mas eu te dou vida, e vida é eterna, porque eu estou aqui agora, que louco o pensamento desse ladrão, ler a Bíblia, cada pessoa tem um jeito, de se relacionar com o texto, algumas fazem do texto, um agouro, querem pegar palavras, como feitiçaria, outros fazem da Bíblia, um poder mágico, e místico, achando que só repetirem as palavras, vai acontecer, como uma panaceia espiritual, milagres, e há aquelas pessoas, que entendem, que a palavra é Cristo, porque o verbo, a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, e quando em carne, ele ressurreto, parte, com o corpo glorificado, ele passa a habitar espiritualmente, dentro de nós, e a sua palavra, é vida dentro, não é só querer, que ele faça um milagre, é querer, que ele mude, quem eu sou, por isso, que o sinal, de que alguém, é de Cristo, não é o quanto, de resultados, ele tem de Deus, mas é o quanto, de Deus, produziu resultados, dentro dele, não é o carro, que você tem na garagem, que você prosperou, é a graça, e o amor, que está dentro de você, e te fez perder, o que tinha, por amor a Cristo, essa é a lógica, de outro reino, não a desse aqui, hoje, é hoje, que eu estou falando, e eu já estou aqui agora, o Cristo, crucificado, desde a fundação, do mundo, é eternamente, crucificado, isso não é demais, irmãos, agora, nesse exato momento, você está aqui, preocupado, com amanhã, não, que é feriado, talvez alguns trabalhem, terça, quarta-feira, de cinzas, eu volto, mas eu volto só ao pó, porque eu estou com uma dificuldade, no meu trabalho, ou eu estou para fazer um exame, eu estou com uma luta, eu estou com um problema, ou, eu cometi um erro, sabe o quando, ele já está falando, agora, eu fiquei pensando, enquanto eu estou aqui, trilhando o meu periago, e a minha jornada de dor, ele está ao meu lado, dizendo, agora, as tuas dores, estão sobre mim, nesse mundo aqui, tem dor, mas quando passar, é agora também, é agora, agora, amanhã também, será agora, todos os dias, tem um agora, porque eu sempre estou crucificado, ao seu lado, e ao lado de todos nós, até o dia que o nosso agora, virará para sempre, e aí vai ser agora para sempre, como sempre é aqui, louco né? Eu achei isso lindo demais, é difícil nós encontrarmos cristãos, tão bons, contra esse ladrão, com tanta consciência, eu tenho que temer, porque ele é Deus, e eu sou o pecador, mas ele é santo, e ele vai morrer, mas ele tem um reino, quando o senhor vier, dá para lembrar de mim? Não tem quando, é agora, eu espero que, e eu fiquei pensando muito, nesse texto, que a nossa vida, como irmãos, cristãos, que testemunhamos, de Deus, nesse mundo, pelo menos, a partir de hoje, conhecendo um pouco mais, espero que você medite, e vá ler o texto, de novo, e se você fala, Zé, que coisa bonita, onde é que eu aprendo mais isso? O caminho das letras, dia 2, é nossa aula inaugural, e a gente está muito feliz, porque a gente está investindo nisso, até o que a gente não pode, mas nós estamos fazendo, nós vamos transmitir ao vivo, o curso, vai ser bom demais, irmão, dá uma mergulhadinha, nessa piscina, entra um pouco mais fundo, na palavra de Deus, você vai se apaixonar, de conhecer um pouco mais, a palavra de Deus, mas enfim, de que a gente pense assim, Senhor, é muito amor, que o senhor tem para nós, é muito amor, até o último instante, o senhor ainda tem perdão, para nós, talvez você esteja aqui dizendo, será que Deus sabe, o que eu estou passando? Eu digo para você, oh, quando, agora, ao seu lado agora, e ao meu lado, nós, salteadores, arrependidos, que reconhecemos o nosso pecado, Ele está crucificado, ao nosso lado agora, porque Ele não morreu, só pelos pecados, que os homens tinham cometido, até aquela data, Jesus morreu, pelos pecados da história, e pelo estado, de pecado do homem, todo dia, Ele está aqui dizendo, eu estou levando a sua dor, e eu estou com você, que legal irmãos, que coisa linda, é para a gente, pular de alegria, e cantar, todo dia, todos me perguntaram, o que eu achava, da pessoa que dirigiu o louvor, uma pergunta lá, um dos negócios, que eu faço de pergunta aí, e eu falei assim, eu não me dou bem com isso, nós temos o nosso pessoal, aqui que dirige, e eu acho muito legal, o nosso jeito, de fazer a coisa, eu gosto, eu não acho, que tem que ter um animador, de auditório, para eu louvar, sabendo dessas coisas, alguém tem que me animar, louvar, eu tinha que empurrar, os outros, vamos louvar, porque Deus é bom demais, o que Ele fez com a gente, Ele está aqui, do nosso lado, crucificado, não é uma questão, de animação, toca uma música melhorzinha, que música melhorzinha, tem um negócio saindo de dentro de mim, isso chama-se vida, e vida em abundância, mas a outra coisa, que eu acho legal, é que esse Cristo, crucificado ao nosso lado, está nos dando vida, e chance, agora, para esse rapaz, era o último instante, ele já estaria na eternidade, mas teve muitos outros, uma prostituta, que ia ser apedrejada, tinha um zaqueu, que roubava dinheiro dos outros, porque era um publicano, teve os leprosos, me ajuda aí irmão, me lembra aí, teve a viúva de Nain, teve chance, até para o jovem, que era rico, mas não quis abandonar, o que tinha, porque a lógica dele, era desse mundo, ele não entendia o outro reino, mas o ladrão entendeu, vários passaram, no caminho de Cristo, e que talvez, dissessem assim, eu não tenho mais jeito, para a minha vida, como o cego Bartimeu, ou o paralítico, que estava em torno, do tanque de Betesda, ou até mesmo o Lázaro, que estava até morto, aliás, foi o que a irmã dele falou, se o Senhor, estivesse aqui antes, ele não teria morrido, e Jesus fala, mas eu estou aqui agora, e eu sou a ressurreição, e a vida, é que vocês, só pensam com o tempo, se ele estivesse aqui antes, ou o que ele vai fazer, daqui depois, mas eu estou aqui, agora, então irmão, você está muito acusado, pelo pecado que você tem, você está se reconhecendo, como um crucificado, crucificado, com razão, afinal de contas, o que eu estou sofrendo, é, eu mereço mesmo, os passos errados, que eu dei, as borradas que eu fiz, as coisas que eu falei, meti os pés pelas mãos, ou porque eu perdi meu trabalho, ou porque magoei meu esposo, minha esposa, meu filho, meu pai, decepcionei pessoas, como nós somos imperfeitos, e vivemos tropeçando, quanto mais velho a gente fica, mais coisa tem para se arrepender, aliás, um cara que é jovem, fala, como é que eu entendo mais, a graça de Deus, vai vivendo e pecando, que você vai entender, como ele é bom, só uma questão de tempo, quanto mais consciência eu tenho, já que nós somos todos os bandidos, e só Cristo é o Filho de Deus, e eu tiver que escolher alguém, para imitar, nessa Bíblia, eu quero imitar esse aqui, o engraçado, é que você nunca vê campanha, de jejum e oração, para receber a unção, do bandido bom, eu recebo agora, eu quero a unção do Davi, porque eu acho que ele é vencedor, mas ele, ele transou com a Batseba, e depois matou o marido dela, não, isso a gente tira, eu quero só a parte boa, porque nós sempre nos colocamos, como super heróis, e Deus fazendo a nossa vontade, quando eu fiz aquela música, eu quero ser um cão, os crentes não gostaram, mas evangélico, não gosta da Bíblia, Jesus falou para a mulher, eu não posso tirar o pão da mesa, e dar para os cachorrinhos, ela falou, mas os cachorrinhos, comem da mesa, que cai do seu Senhor, eu sei que eu sou um cachorrinho, perto do Senhor, e ele falou, eu nunca vi fé como essa, pó come a vontade, então eu quero ser um cão, alguém que reconhece, que é pequeno, perto de Deus, as migalhas da mesa, são muito para mim, como dizia aquela música, daquele cantor evangélico, Cazuza, raspas e restos, me interessam, a minha pregação, também é cultura pop, não muito assertiva, às vezes, mas é também, Senhor, eu quero ser esse cara aqui, talvez nessa manhã, você está falando assim, será que tem chance, de eu recomeçar, porque eu acho, que para mim, não tem jeito, será que um dia, ele está falando agora, estou aqui crucificado agora, canta aquele outro hino, também, que eu falei aqui de manhã, evangélico, levanta, sacode a poeira, da volta por cima, aproveitando que é carnaval, obrigado pelo teu perdão, eu não tenho como te agradecer Senhor, o que eu posso fazer, já sei, beberei o cálice da salvação, e vou anunciar as obras do Senhor, aonde eu estiver, porque grandes coisas, fez o Senhor por nós, é por isso que a gente está alegre, eu não poderia pagar, mas ele pagou, e apagou, e me deu chance, de recomeçar, tem jeito para você, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua vida, profissional, tem jeito, até onde você meter o pé, sempre tem, como? Eu não sei irmão, porque a história que você me contou, é cabeluda, mas tem, tem porque Deus faz milagres, tem porque Deus reescreve a nossa história, tem porque Deus tem caminhos, que a gente não imagina, daqui a pouco você olha para trás, e fala, só foi a graça, e quando alguém falar, como é que você chegou aqui, foi Ele que me disse, hoje eu estou aqui, e Ele foi, 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 perdão, graça, misericórdia, recomeço, tijolo, após tijolo, para que eu pudesse mostrar para esse mundo, que eu nada sou, mas Ele é tudo em mim, se alguém quiser olhar para mim, como diz Paulo, olha para os meus erros, e para os meus pecados, mas aqui você vai ver a graça, que me sustentou até agora, Deus, já está te sustentando, segue em frente, porque Deus te perdoou, recomeça, como Zé, vai andando, porque Ele vai fazer, o nosso quando é agora, e que Deus nos abençoe, a olharmos para a cruz, e falarmos, Senhor, muito obrigado, agora eu entendo, porque eu sou feliz, e que nós possamos olhar para esse ladrão, e falar, é isso que eu quero ser, Senhor, eu tenho temor, porque o Senhor é Deus, eu tenho pecado, mas o Senhor é ovelha muda, perfeita, oferecida, que tem um reino, e que vai voltar, e que se lembra de mim, desde agora, Deus nos abençoe, vamos ficar de pé, e vamos agradecer, no caminho da cruz, e na crucificação, Jesus encontrou, um salteador, ou muitos, todos nós, Senhor, obrigado, por esse trecho, que o Lucas, guardou, e decidiu escrever, para a gente, nunca mais esquecer, que pisando nesse chão, só teve um perfeito, que foi o Senhor, Deus, entre os homens, Emmanuel, Deus conosco, nós, somos falhos, pecadores e imperfeitos, todo dia, a gente está, a tua direita, e a tua esquerda, porque o Senhor, está entre nós, na cruz, levando o nosso pecado, eu quero ser o outro, Senhor, que tem temor, que reconhece o seu pecado, que olha para ti, e vê a tua santidade, como um cordeiro, que ama o teu reino, e a tua lógica, e quer estar contigo, e obrigado, porque o Senhor, se lembra de nós, todos os dias, nosso calamor, e nosso choro, bateram na tua porta, e o Senhor, se entregou por nós, tua redenção, a tua graça, e o teu amor, eu quero te louvar, sempre Senhor, eu quero viver a minha vida, para te bem dizer, eu quero viver a minha vida, para anunciar, e todos que olham, e conhecem, a minha imperfeição, nesse mundo, vão ver que a tua graça, e o teu perdão, estão aqui, e vão te amar, e que eu possa manifestar, em tudo que eu fizer, a mesma graça, e o mesmo amor, para entenderem, que a lógica, que governa a minha vida, é do teu reino, e não dessa terra, que isso tome a minha vida, meu coração, meu lar, nossa igreja, e nós sejamos, gente de Deus, pronta para temer, se arrepender, e hoje, levantar, e recomeçar, obrigado, pelo teu perdão, obrigado, pela tua palavra, que lava a nossa alma, e nos dá paz, obrigado, por esses dias, de descanso, leva a gente em paz, para casa, essa semana mais curta, de trabalho, seja uma semana diferente, para nós, de comunhão, e de gratidão, contigo, de vida no teu reino, e anúncio do teu reino, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia, dura para sempre, obrigado pela cruz, e pelo teu amor, nos despede, debaixo da tua paz, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, Deus nos abençoe, um bom domingo, um bom descanso, um bom feriado, você que nos assistiu, um bom domingo, fique na paz, dê um abraço, no seu irmão, Música, 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 Legenda Adriana Zanotto